Olá, seja bem-vindo ao canal Produto em Vídeo. Nesse canal, falamos sobre cosméticos e naturais, dizendo seus benefícios, composição principal e modo de uso, mostrando as maravilhas que te aguarda. Nesse vídeo, conheça a água de colônia de morango 120 ml da flora pura. Ela é uma fragrância suave e refrescante, ideal para o uso diário. Com sua fórmula leve, ela traz a doçura do morango, proporcionando uma sensação de bem-estar e frescor durante o dia. Sua principal composição conta com extrato natural de morango, álcool etílico e água purificada, garantindo uma fragrância agradável e duradoura. Para usar, aplique nas áreas mais quentes do corpo, como pulsos e pescoço, e reaplique conforme necessário ao longo do dia para manter o frescor. O frasco de 120 ml é prático e perfeito para levar na bolsa ou mochila.